Se você adora viajar, é só ficar ligado nesse vídeo, porque a gente vai te dar muita dica sobre o cartão de crédito Latam PES Internacional. Com ele, você consegue ofertas exclusivas para resgate de passagens aéreas. Ele é um cartão que pode ser utilizado dentro e fora do Brasil. E para cada dólar gasto, você acumula 1,3 milhas. Além de trocar pontos por milhas, esse cartão oferece muitos outros benefícios, como por exemplo, a chance de parcelar suas passagens aéreas em até 10 vezes sem juros. Fora os descontos de até 50% em cinemas e teatros. Um ponto que não é tão legal assim é a anuidade. Você pode até ficar livre dela, mas para isso tem que gastar no mínimo R$ 1.000 por mês. Se não tiver esse gasto mensal, vai pagar o valor da anuidade integral. No portal da Foregon, você fica sabendo muito mais sobre esse cartão, além de entender como solicitar. Ah, se você preencher uma proposta e fizer uma solicitação, tem que aguardar em média 20 dias para receber a resposta do banco. Se você achou que esse cartão combina com você, é só acessar www.foregon.com e solicitar o seu. Se tiver qualquer dúvida, é só mandar para a gente aqui nos comentários, se inscrever no nosso canal do YouTube ou nos acompanhar nas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho